Bom dia, eu faço a apresentação deste novo trabalho, uma pintura na Capela do Santíssimo na Paróquia do Sagrado Coração, localizada na cidade de Atibaia. Foram feitos os anjos, a figura do ícone da Teotopos, Nossa Senhora, os campos com os cordeiros. Eu acredito que a arte sacra seja um caminho para uma igreja mais bela, como um modo de evangelização e como um modo de uma proposta de arquitetura mais despojada, mas que permita a realização do belo com simplicidade, mas também com um fundo histórico, diante das reestilizações bizantinas, junto com uma releitura da arte moderna, buscando através dela uma serenidade das formas. Eu agradeço por vossa atenção. Até logo. Tchau para todos.